Você sabia que uma instalação elétrica bem feita por um profissional qualificado e conhecedor das normas ABNT-NBR5410 é um dos melhores investimentos que você pode fazer hoje? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho observado pessoas que vão à loja de materiais para construção e compram fios baratos, disjuntores baratos, tomadas e interruptores baratos, chuveiros baratos, conectores baratos e faz uma instalação com um profissional ou um profissional que não conhece as normas. Esse investimento acaba saindo barato no instante da instalação, só que depois, quando o profissional ou proprietário começarem a usar essa instalação, o valor da conta vai ser acima do necessário ou do objetivo que deveria ser alcançado. Quando você compra materiais de qualidade, contrata um profissional conhecedor das normas e esse profissional faz uma instalação dentro dessas normas, as suas contas certamente irão abaixar o valor, terá um valor que condiz com aquilo que você consome. Eu tenho por hábito de dizer que uma instalação bem feita é um ótimo investimento. Isso por experiência própria, eu tenho observado residências com a conta de R$ 280, R$ 300, R$ 400. Quando aquela instalação foi refeita com materiais de qualidade, pelo profissional de qualidade, a conta caiu por mais da metade do valor de outrora. Qual o investimento hoje que vai te dar 5%, 10%, 15% de retorno de imediato? Qual o investimento hoje que vai te dar um retorno evitando com que você pague bandeiras tarifárias altas? Evitando com que a sua casa entre com curto circuito? Ou chegue a causar choque elétrico, inclusive a matar pessoas e animais? Eu peço a todos vocês que quando forem fazer uma instalação elétrica, a primeira coisa é contratar um profissional conhecedor e respeitador das normas ABNT NBR 5410. Por que conhecedor e que põe em prática? Eu tenho observado pessoas que têm o conhecimento, mas que não põem em prática, porque falam que vão usar o material que o cliente entregar para ele. O dia que você encarar a sua instalação elétrica como um investimento, você vai estar fazendo a melhor aplicação de toda a sua vida. Esse era o principal objetivo do vídeo, eu peço a todos os participantes que se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.